Fala tropa, beleza? No vídeo de hoje rapaziada, vou tá trazendo aí pra vocês mais um vídeo de Sense daquele jeito, ó como vocês podem ver, a Sense tá insana. E eu vi muito de vocês comentando lá na aba comunidade, né rapaziada, que queria vídeo de Sense. Eu já tô trazendo aí pra vocês mais um, né tropinha, daquele jeito. E a Sense é alta daquele jeito, rapaziada. Pra vocês que gostam de DPI alta, esse vídeo aqui vai ter a DPI altíssima aí daquele jeito, minha tropinha. Então já assiste o vídeo até o final, né rapaziada. Pra você estar colocando a Sense certinha aí, pra você estar dando só o que você tá pensando, minha tropinha. Que bom que vocês podem ver aqui, ó. A Sense tá boa com várias armas, rapaziada. Tá de UMP aqui também, ó. Vou tá mostrando pra vocês aqui. Só vermelhinho insano, até no controle total aqui, rapaziada. Ó como vocês podem ver, ó. Dequei os dois só naquele capinho insano, daquele jeito. Tá mostrando aqui também aquele famoso Satisfa Camila pra aberta, né rapaziada. Aqui, ó, daquele jeito, ó. Rapaziada, tá muito top, hein. De longe, de perto, só capa. Decarapina, desert, tá muito top essa Sense, rapaziada. Então já deixa o like aí se você tá gostando do vídeo. Também se inscreve no canal, né rapaziada. E não esquece de tá me seguindo no Instagram. O link vai estar embaixo na descrição, minha tropinha. Tamo com os 300 seguidores lá. Segue lá, rapaziada. O link vai estar embaixo na descrição. Rapaziada, não esquece de tá comentando no celular que vocês jogam aí, né rapaziada. Antes de comentar os meus vídeos. E também, minha tropinha. Lembrando que essa Sense aqui é pra quem tá pessoal da Motorola. Então se você tem ali do G9 até o G60, rapaziada. Pode tá testando essa Sense, que a Sense vai tá muito top daquele jeito. E assistir até o final, rapaziada. Dá pra tá deixando aquele likezão insano pra tá fortalecendo o vídeo, né. Aquele jeito o YouTube recomenda aí. E rapaziada, compartilha com o geral aí que nós tá quase chegando a 1k de inscritos aí. Falta bem pouquinho. Então já se inscreve aí, rapaziada. Pra tá ajudando a chegar nessa meta. Vamos aqui, vamos, né rapaziada. Já já vou entrar aqui no jogo. Vou tá mostrando a Sense que eu uso pra vocês. Também vou tá mostrando o meu HUD aqui, né minha tropinha. Que eu vi lá muita gente perguntando lá se tinha um HUD de 3 dedos fácil de se acostumar, rapaziada. O meu é 3 dedos. E é muito fácil de se acostumar, rapaziada. Então eu tô mostrando ali também. Depois eu tô entrando nas configurações do celular, rapaziada. Vou mostrar a DPI aqui. Vou ensinar como a gente coloca passo a passo. Então bora lá pra tela do jogo. Então, rapaziada. Já abri o jogo aqui pra vocês. Olha como vocês podem ver o Free Fire normal, né. Não testei essa Sense no Free Fire Max. Mas caso vocês tenham Free Fire Max, rapaziada. Testa aí, viu. Se ficar boa. Se ficar boa, vocês comentam aí embaixo, né minha tropinha? Daquele jeito. Vou tá abrindo aqui as configurações, rapaziada. Essa é a sensibilidade aqui que eu tô usando no jogo. Vocês pausam aí, copiem ela tudo certinho. Lembrando, rapaziada. A olhadinha ali tá em 10. Mas eu não uso. Não uso a olhadinha, hein, rapaziada. Vou tá vindo aqui, ó. Esse é o HUD aqui, rapaziadinha. Vou tá clareando ele aqui certinho pra vocês conseguirem ver aí direitinho. Vocês dão um pause aí também, rapaziada. Que as pessoas que querem colocar ele. Vocês pausam aí o vídeo e colocam certinho aí, ó. Tá mostrando o tamanho do botão aí. A transparência é tudo certinho aqui. Tamanho do botão de atirar. Lembrando, rapaziada, que eu jogo no Moto G20, hein. Lembrando. Comenta aí, rapaziada. Não se esquece de tá comentando no celular que você joga. Compartilha com o geral aí pra nós tá chegando em 1K logo. Se a sensibilidade é boa, minha tropa. Já comenta aí embaixo, né. Daquele jeito. Se não ficar boa, comenta aí também, rapaziada. Posso tá trazendo outro vídeo aí de sensibilidade aí. Comenta aí se ficou muito alto, se ficou baixa. Se ficou meio baixo, posso tá trazendo outro. Se ficou alto, rapaziada. Posso tá trazendo outra também, né. Então comenta aí embaixo, minha tropinha. E escreve aí pra nós tá chegando em 1K antes do final do ano, né, rapaziada. Aquele jeito, ó. Será que nós conseguimos chegar em 1K descrito antes do ano terminar, rapaziada. Confio em vocês, hein, rapaziada. Mas voltando no assunto do vídeo, eu vou tá clarinhando aqui de volta a transparência que tava com o meu hood, né, minha tropinha. Aquele jeito, ó. Agora eu vou tá voltando aqui pra mostrar a sensibilidade de novo, rapaziada. E já vou lá pra tela das configurações do celular. Pra tá mostrando a DP que eu uso pra vocês. Essa é a sensibilidade, muito top, rapaziada. Geral em 100 aí. Na realidade de 95. Mas vamos que vamos, se vocês quiserem, eu sei se vocês pausam ali, rapaziada, e copia. Agora bora lá pras configurações. Então, rapaziada, como vocês podem ver aqui, ó. Já abriu as configurações do meu celular. Vou tá descendo ali, ensinando a passar passo pra vocês aqui. Como que bota a DP aí, pra quem ainda não sabe, vai colocar a primeira vez, né, rapaziada. Vou tá ensinando aqui, passo a passo. E, rapaziada, não esquece de me seguir lá no Instagram. Instagram é esse daí que tá na tela. Caso vocês não queiram pesquisar, rapaziada. Vai ter o link dele aí na descrição. Vocês cliquem no link e já vai direto pro meu Instagram, rapaziada. Então segue nós lá, nós estamos mostrando 200 seguidores. Clique em número da versão aí, ó. Cinco vezes até aparecer essa mensagem aí, que não é necessário que você seja um desenvolvedor. E, rapaziada, assim que eu tiver mostrando a Sense pra vocês, rapaziada, a DP aqui que eu uso. Não sai do vídeo, minha tropinha. Vou tá deixando um cardzinho passando aí em cima da playlist de Sense, né. Caso vocês não se adaptem a essa. Tem vários vídeos de Sense aí no canal, né. Eu vou tá deixando a playlist aí no card e vai passar aí em cima, rapaziada. E também vou tá deixando vários highlights aí, rapaziada. Na tela final. Vou tá deixando a playlist de highlight. E vou tá deixando o meu último vídeo que eu postei aí no canal na tela final também, rapaziada. Então assiste o vídeo até o final aí. Assim que passar a tela final, vocês vão pra outro vídeo. Ou clica no cardzinho que eu deixei aí no vídeo, rapaziada. Que vocês vão tá assistindo outros vídeos do canal. Então já se inscreve, rapaziada. Se você gostou, essa daqui é a DPI, rapaziada. Menor largura ou é a opção que vocês vão tá colocando a DPI, né, rapaziadinha. Vou tá dando um clique aqui, rapaziada. Vai tá ficando pequeno, né. Mas quem tá acostumado a usar a DPI fica pequeno mesmo, né, rapaziada. Então, rapaziada. Se você gostou do vídeo, esse foi o vídeo de hoje. Sensezinha braba aí, insana, top com várias armas aí, rapaziada. Deixa o likezão, se inscreve aí no canal, rapaziada. Ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. Também me segue lá no Instagram, né. O que tá passando aí na tela. Também vai tá o link aí na descrição do vídeo, rapaziada. E tamo junto é nóis. Assistindo esse vídeo aí que tá na tela final. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho